Coruja gravaçou! Coruja já tinha avisado Que iríamos tomar seu paredão de assalto Vamos continuar roubando assim São as meninas no pagode Bloquinho delas, 2.0 Eu sou a Andressa Chegou lá em casa querendo fuder Falei, calma, bebê Vê que eu vou te ensinar Chupa minha pepeca de baixo pra cima E faz movimento em circular Então não esquece sua mão no meu peito Já tomou uma olhadinha, não vou aguentar Eu vou gozar Me chupando desse jeito Não vou aguentar Eu vou gozar Eu vou gozar Eu vou gozar Já tomou uma olhadinha, não vou aguentar Vou gozar 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 Eu vou gozar Eu vou gozar Eu vou gozar Eu vou gozar É a dor na pava Vou te dar condição, amor Vou realizar seu sonho, mas tem que obedecer, fazer tudo Que eu mando puxar meu cabelo, me chama de puta, dá tapa na cara Eu fico maluco, depois que se apegar não vem dizer que é minha culpa Me fode, seu filho da puta, me fode, seu filho da puta Dá burro na costela e dá tapa na minha bunda Me fode, seu filho da puta, me fode, seu filho da puta Dá burro na costela, dando tapa na minha bunda Me fode, me fode, me fode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta, me fode, seu filho da puta Dá burro na costela, vai sacando nessa puta Felina, viagem! Que isso, meu amor? Que isso, meu amor? Mal sentei na sua piroca e vocês já gostam Que isso, meu amor? Que isso, meu amor? Mal sentei na sua piroca e vocês já gostam Eu vou te ajudar, porque hoje eu tô afim Vou te dar um remedinho pra não parar por aqui Vai na gaveta, pega o tadala, pra essa porra assumir Vai na gaveta, pega o tadala, pra essa porra assumir E mete-me, 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 mete-me Logo eu que tô um bem sem namorar Preparo, viu que sua preta vai chegar Hoje a noite é nossa e ninguém vai atrapalhar Mete toda sua piroca na minha chota até gozar Mete toda sua piroca na minha chota até gozar Perdi toda essa piroca na minha chota até gozar Perdi toda essa piroca de night Eu te falei que pra não esbonar, manter tudo no sigilo Mesmo assim tu pagas de maluco e fica postando stories comigo Não confunda as coisas, isso me irrita Até te dei carinho, mas só foi intenção de pique Eu sou bandida, 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 bandida Até te dei carinho, mas só foi intenção de pique Eu sou bandida, 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 bandida Até te dei carinho, mas só foi intenção de pique Eu sou bandida, bandida Até te dei carinho, mas só foi intenção de pique Eu sou bandida, 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 bandida Perdi toda essa piroca Eu sei o que você quer e eu vou te dar Sem compromisso, come bem, me chupa bem E fala baixo no meu ouvido Eu sei o que você quer e eu vou te dar Sem compromisso, come bem, me chupa bem E fala baixo no meu ouvido Me chupa, me chupa, me chupa, me chupa Me bota de quatro e judia nessa puta Me chupa, me chupa, me chupa, me chupa Me bota de quatro e judia a sua puta Me chupa, me chupa, me chupa, me chupa Me bota de quatro e judia a sua puta Me chupa, me chupa, me chupa, me chupa Me bota de quatro, vem miré Malandra, vou sair na sexta-feira gostosa Vou sentar a noite inteira, não gosto de macho fraco É muito broxante, só gosto de novinho me soltando de pau grande Só gosto de novinho me soltando de pau grande Quer mandar na minha vida dizer o que devo fazer Mas na hora de assumir, você só sabe correr Me deixe em paz, que a Pepeca é minha Me deixe em paz, que a Pepeca é minha Pepeca solteira, senta, senta todo dia 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 Senta, senta, senta todo dia Esqueceu desloqueado, a porra do celular Filha da puta, quase ia me traumatizar Mas quem tem dois, tem um Eu já tava preparada Tava sentando no seu amigo em casa 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 Chupa o bico no meu peito, me olhando desse jeito Me deixando excitado, deixa eu pensar porra direito Fingi que tu é DJ, faz montagem na minha xeréca Vem foder, vem foder, vem foder a minha xeréca Vem foder, vem foder, vem foder a minha xeréca Vem foder, foder, vem terrível Vai pra casa do caralho, me chamando de amor Quer iludir meu coração, meu coração eu não te dou Vou te dar minha pepeca, só te amo quando eu gosto Mete gostoso do jeitinho que 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 eu gosto Vem ruivinha, vem foder, vem foder Vai amor, tu se prepara, eu tô pronta pra te acabar Vai amor, tu se prepara, eu tô pronta pra te acabar Vou sentando na sua pica, começando a cavou-ge-ar Vou sentando na sua pica, começando a cavou-ge-ar Vou cavou-ge-ar, vou cavou-ge-ar, vou cavou-ge-ar Vem chapeuzinho Sei que você é casado e eu não quero nem saber Eu tô doida pra lidar, tu também quer me comer Vem foder minha pepeca, empurrando sem parar Vem gostoso machucando a minha pepeca até gozar 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 Vem aqui, de quatro, de quatro, te deixo alucinado Tô solteira, solteira, você que é casado Sua mulher tá te ligando, empatando nossa foto Te liga essa porra, então bota na minha chota Então bota, bota, bota tudo na minha chota Então bota, bota, bota tudo na meixota Então bota, bota, bota tudo na meixota Então bota, bota, bota tudo Me bota, me bota Então bota, bota, bota tudo na meixota Esse é o bloquinho delas 2.0 Vamos à gravação!